Por que que isso acontece? Manuel de Barros falava o seguinte, 90% das coisas são inventadas, só 10% é mentira. Eu fui visitar o século XVIII, o ano passado, 2023, e aí apareceu um cara do nada lá, e o cara fez um negócio lá que eu achei muito engraçado. Ele falou, sabia que se você chacoalhar a garrafa, ela vai mudar o tom de que ela vai ecoar? Quando você chacoalha, eu falei, o que esse cara tá falando? Dá uma olhada nisso aqui, meu amigo, tá aquelas coisas que não servem pra nada, mas é interessante. Se você pegar uma garrafa e bater nela, tá ouvindo esse som agudo? Chacoalha ela. Olha isso aqui. Por que que isso acontece? E o pior é o seguinte, espera 20 segundos pra você ver o que vai acontecer. Voltou! Sabe o que isso quer dizer? Não tenho a menor ideia.